Morre o cineasta Arnaldo Jabor aos 81 anos Em uma rede social, a produtora de cinema Suzana Villasboas, ex-mulher de Arnaldo Jabor e mãe de João Pedro, comentou que seu filho havia perdido o pai e o Brasil, um grande brasileiro. Cineasta, que alcançou reconhecimento de público e crítica no final dos anos 1960, ainda sob os ecos do Cinema Novo. Jabor nasceu no Rio de Janeiro, em 1940, filho de um oficial da aeronáutica e de uma dona de casa. Apesar de conhecido como diretor de filmes fundamentais, como toda nudez será castigada. Ele também trabalhou como técnico de som, crítico teatral, roteirista e colunista de jornal e televisão. Descanse em paz, Arnaldo Jabor. 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 Descanse em paz, Arnaldo Jabor.